Estou em torno da cidade Trajes elegantes sobre mim Vejo vitrines, vejo boutiques Só não vejo quem eu quis Os transeuntes me agitam Me perco sob a multidão Mas vejo através das lentes negras Lindo seu corpo, lindo Serás amor, minha canção Gira uma cidade sem juízo Caminha e se encontre lá comigo Pois ainda sou seu amor A minha blusa tem seu nome Mais perto, bem perto da esquina Onde o sol bate e se firma Estou lá, bem pra lá do que pra cá Estou lá, bem pra lá do que pra cá Estou em torno da cidade Trajes elegantes sobre mim Vejo vitrines, vejo boutiques Só não vejo quem eu quis Os transeuntes me agitam Os transeuntes me agitam Me perco sob a multidão Os transeuntes me agitam Mas vejo através das lentes negras Os transeuntes me agitam Os transeuntes me agitam Para cá estou lá Vem pra lá do que pra cá Estou lá Estou lá Estou lá Estou lá